E aí, galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou comentar pra vocês sobre um jogo muito famoso no Roblox, que você provavelmente já conhece ele e tal, que você provavelmente já jogou, que ele foi literalmente banido do Roblox, beleza? Bom, eu vou estar comentando pra vocês sobre o banimento desse jogo nesse vídeo, eu tô explicando tudo pra vocês nesse vídeo, galera. Mas, bom, lembrando, se você for pra cá, você ainda não se inscreve no canal, não se inscreve, se inscreve, beleza? E deixa o seu like no vídeo, vai ser muito bom pra vocês, galera. Então, sem mais lação, bora pra mim, tchau! E, bom, igual eu contei pra vocês no começo do vídeo, velho, hoje eu vou estar comentando pra vocês sobre um jogo muito famoso no Roblox, um jogo que pegava em média de 100 mil a 150 mil pessoas jogando simultaneamente no Roblox, que ele foi literalmente banido, velho, sim, ele foi banido por direitos autorais, velho. E eu vou estar comentando sobre pra vocês nesse vídeo, o jogo que provavelmente já sabe, tchau, qual jogo ele é, é o Shinobi Life 2, eu devo estar falando o nome errado e tchau, tchau. Falando sobre o jogo, mas eu vou estar comentando pra vocês sobre o banimento do jogo, tá, só pra deixar bem claro, velho. E, bom, igual você tá vendo a tela aí, o jogo literalmente foi banido, igual eu tô vendo aí na print e tchau, e, bom, como você pode perceber na print e tchau, não tem como você entrar no jogo e tchau, o grupo também, ele foi com o Teddy Deleted, mas o grupo já foi desbanido, tá, só pra deixar bem claro. E, bom, eu vou estar comentando pra vocês sobre esse banho nesse vídeo, basicamente o banimento desse jogo foi devido aos direitos autorais, velho, se eu não me engano, eu não tenho certeza absoluta, velho, mas o banimento foi pelos direitos autorais de Naruto, ou seja, pelas músicas que o jogo colocou de Naruto no jogo, velho, e também pelos personagens de Naruto e tals, e, bom, se eu não me engano, velho, Shinobi Life 2 é um jogo específico de Naruto e tals, é um jogo de anime de Naruto, tá, segundo o que me falaram e tals, então, basicamente, mano, pra eles tá arrumando, retirando esse banimento, eles não tá aqui retirando todas as coisas de Naruto desse jogo, basicamente, eles, logicamente, não vão retirar tudo, né, porque o jogo deles é de anime, é de Naruto, velho, não tem como eles simplesmente mudar do nada, velho, então, provavelmente, mano, eles vão tá mudando os personagens e tals, tipo, o Naruto vai virar Naruto, tá ligado? Cool Game, tá ligado? Stokes, é Stokes, mano, por mim, tem essas mudanças aí que ele vai tá fazendo e tals, porque, como vocês sabem, a gente é Pig, Pig vem da desenha da Peppa Pig, de bom, o Pig nunca levou ban até hoje, tals, por direitos autorais, porque eles sempre conseguiram burlar o sistema e tals, tipo, eles mudaram o nome do Jorge pra George, mano, com um I, eles mudaram o nome da Peppa Pig pra Penny, velho, ou seja, eles estão sempre burlando o sistema, tá ligado? Os caras burlam demais o sistema, de bom, é por isso que o Pig não levou ban até hoje, mano, de bom, o Xenoblade 2, ele deixava bem explícito, tals, com os nomes dos personagens, tals, tipo, isso não mudava nada, velho, então, logicamente, uma hora ou outra, eles acabam levando o Copyright, velho, ainda mais que o jogo, ele tá ficando muito famoso mesmo, tá pegando de 100 mil a 100 mil pessoas jogando, que é pouco jogo, não basta pegar essa continha aí, velho, o jogo tá crescendo muito, muito rápido mesmo, velho, e era um jogo bom, cara, bom, primeiramente, velho, eu já comentei pra vocês no começo do vídeo, mas eu não manjo muito de Naruto, tá, então, se eu errar alguma coisa aqui, me perdoem, beleza? Bem, vocês estão se perguntando agora, tals, mano, o jogo, ele vai voltar normal, como é que é? Sim, ele vai voltar sim, esse Copyright que ele acabou levando é basicamente um direito saturais de DMCA, velho, basicamente, tipo, se alguém usou só alguma imagem de tu, alguma coisa que é sua, velho, sem autorização, eles podem te dar esses direitos autorais, velho, mas o jogo, ele não é deletado por completo, velho, ele pode votar sim pro Roblox, velho, mano, vários jogos de Roblox já levaram o Copyright de DMCA, inclusive o Jailbreak já levou e voltou normal, velho, Vários jogos mesmo, nem uma coisa bem grave assim, vamos dizer, velho, digamos que você leve esse Copyright pra você remover tal coisa que esse cara que remova, depois que você remove essa parada aí, o jogo volta normal E, bom, o SHB2 foi a mesma coisa, literalmente, velho, eles vão ter que bastante renomear, mudar alguns personagens e tals, mudar as músicas, inclusive, do jogo, pra estar voltando ao normal o jogo e tals E, bom, quando eu falo das músicas, velho, não são todas, mas são a maioria, velho, porque a maioria das músicas do SHB2 é de Naruto, tá? Então, eles vão ter que remover muita música mesmo e tals, ou seja, mano, provavelmente pro SHB2 ele tá voltando e vai demorar uma a duas semanas por aí, velho A gente ainda não tem uma data específica pra estar voltando esse jogo e tals, mas em breve vai estar voltando, mano, até porque vocês demorarem demais, mano, o jogo vai estar perdendo muito hype mesmo E, provavelmente, mano, os jogadores de SHB2 vão estar migrando pra outro jogo de anime e tals, então, é bom, eles se apressaram, tá ligado? E, tipo, mano, na minha opinião, velho, SHB2 ele vai, tipo, perder muito público mesmo, velho, porque eu não sei o exemplo do Skyblock, ou melhor dizendo, o Islands Ele pegava em média 100 mil pessoas jogando e tal, tipo, fácil, cara, fácil, mas depois algum, eu não sei exatamente quem, deu o Copy Rush DMCA no Island, mano, que antigamente era Skyblock, mano E depois que eles tiveram que mudar e tals, e, mano, hoje em dia o Islands aí tá muito diferente do normal e tals, ele pega uma cotinha de jogadores bem menor do que antes, velho No caso, tá pegando 12 mil, que é bem pouco, mas na época que ele foi desbanido, ele pegou 60, 50k e tals, o que era basicamente metade, velho Ou seja, mano, provavelmente o SHB2 ele vai estar perdendo muito público mesmo, beleza? E, bom, basicamente o SHB2 ele já foi renomeado, velho, basicamente a gente já tem o nome certinho dele, o novo nome, assim, vamos dizer, dele, beleza? E, bom, eu vou mostrar pra vocês agora, velho Pronto, galera, tô aqui na página do jogo, velho, só que eu não consegui entrar ainda, porque não fui desbanido ainda Mas, talvez, mano, no momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, talvez já tenha sido desbanido, tá? Então, cheque aí, velho, vai no Roblox e testa aí, velho E, bom, o nome foi de SHB2 para SHB2 Cara, nome bem diferenciado Eu acho, mano, sendo sincero, que esse nome caiu muito bem mesmo Porque, tipo, não tinha como eles continuar com o nome SHB2, velho, realmente não tinha Pelo que eu vi, é de propriedade no Naruto, velho Eu não manjo muito não, mas provavelmente deve ser sim Inclusive, eles já atualizaram até a Thumbnail e tal Ah, só, já tá uma Thumbnail nova, velho E, bom, os developers, velho, pelo que eu vi, estão trabalhando muito duro mesmo Para estar voltando o jogo o quanto antes melhor, velho Porque, sério, tem muitas pessoas aí que estão esperando para jogar esse jogo aí Esperando para gravar, inclusive, velho Então, mano, isso não pode demorar muito não, velho E provavelmente eles vão estar voltando nessa semana mesmo Ou na próxima semana, tá? Sobre o Chamin'Claro, beleza? Mas, bom, galera, acabei separando aqui alguns jogos no Blox Que eles foram banidos, tá? Por demiciar no Roblox Bom, o primeiro dessa lista que é Puppet, velho Ele era, basicamente, uma cópia bem descarada de Pig E de um outro desenho animado lá Pro Mint, mano, ele deve ter levado copyright pelo desenho Mas muitos por aí dizem que foi pela Pig mesmo e tal Mas eu não tenho certeza sobre isso, tá? Só para o Chamin'Claro O outro jogo que foi banido e tal É o Islans, mas eu já comentei para vocês nesse vídeo Ele foi banido por DMCA e tal E depois de duas semanas, mais ou menos, ele acabou voltando para o Blox Ficou bem rapidinho mesmo, velho Outro jogo que foi banido, que vocês provavelmente não sabiam Que, inclusive, eu já comentei para vocês nesse vídeo É o G-Break, mano Bom, o G-Break que eu colocou no carro lá Que ele era, meio que, de um filme, se não me engano Eu não lembro exatamente o que Mas a produção desse filme acabou pedindo para o G-Break Tipo, tirar o carro do ar, etc E, mano, o jogo nem chegou a ser deletado, tá ligado? Tipo, os caras foram numa boa mesmo Tipo, chegaram para o G-Break, ô, G-Break Tira esse carro aí e GG, cara, GG Eu não me lembro na época se foi deletado mesmo, tá? Sobre Chamin'Claro Mas, se não me engano, não foi E se por acaso foi deletado, foi, tipo, por uma horinha e tal Tipo, foi bem rápido mesmo para tirar o carro, velho E o outro jogo que foi deletado também, velho Foi esse jogo aqui, que ele é basicamente o P.U.E. Simulator, velho Que é basicamente a gente tem que matar as P.I.G. e tal Era uma cópia descarada de P.I.G. e tal E foi, basicamente, ele levou direitos autorais de P.I.G. mesmo Tipo, levou direitos autorais de M.C.A. de P.I.G. e tal Só para deixar bem claro Alguns dos jogos aqui nessa lista não foram, tipo, desbanidos e tal Mas, mano, eram jogos, sim, tipo Que não eram muito populares E também que eram jogos que eram cópia na cara dura e tal E o Chamin'Claro F2 é um jogo bem famoso mesmo Então, provavelmente, ele vai estar sendo desbanido Na verdade, provavelmente não Com certeza ele vai estar sendo desbanido Beleza Mas, galera, o vídeo chegou no fim Para vocês realmente gostam desse vídeo, galera Lembrando Se é por acaso, ainda não se inscreve no canal de novo Se inscreve, beleza E deixa lá que o vídeo vai ser muito impressionante, galera Inclusive, mano, esse aqui é o meu primeiro vídeo Sobre um jogo de anime no Blox E, cara, o engraçado de tudo isso É que eu não manjo nada de anime, cara É sério Eu não vejo anime nem nada Então, se é por acaso, eu fui meio bobão nesse vídeo E tal Me perdoem, velho Eu tentei ser o mais informal possível Tentei pesquisar um monte de coisa mesmo Então, se é por acaso, se tiver errado alguma coisa Estava me perdoando, mano Pro vídeo eu acabei errando Por causa do... Porque eu não manjo muito de anime, não, velho Porque se foi por causa das informações Eu precisei muito mesmo Então, cara Tá tudo certinho mesmo, velho Então, galera Muito pra ver o vídeo aqui, beleza Então Foi isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho